A Paz do Senhor, meu querido professor, minha querida professora, meu superintendente de escola dominical, pastor, você que me honra com a sua assistência. É um prazer estar aqui ministrando para você e tentar ajudá-lo com pontos específicos dentro da lição para que você possa ministrar a sua aula. Na lição de hoje, vamos falar sobre a ilusória prosperidade dos ímpios. Então, a primeira pergunta que eu gostaria de fazer é, primeiro, o que é prosperidade? Para o homem do mundo, prosperidade é acumular bens, acumular recursos, casas, carros, cursos e dinheiro, acima de tudo, para que possa deixar para a posteridade. Porque, afinal de contas, você sabe que quando uma pessoa morre, não leva nada consigo. Fica tudo por aqui. E aí, a questão da prosperidade deve passar em primeiro lugar pela nossa mente, levando em consideração o seguinte, o que é prosperidade? Será que prosperidade é apenas o acúmulo de bens, acúmulo de recursos? É você ter posses para dizer que tem, enquanto outra pessoa tem menos que você? Essa não é a ideia de prosperidade. A luz da Bíblia, a prosperidade é estar satisfeito com Deus, no Novo Testamento, satisfeito com Cristo, é ter o necessário para a sua subsistência. E quando tem um pouco a mais, esse pouco a mais é utilizado para partilhar com outras pessoas que não têm. Tudo isso envolve a questão da prosperidade, não apenas a guarda de bens. A Bíblia não é contrária a que você seja uma pessoa próspera, mas a Bíblia é contrária a que nós coloquemos no dinheiro o nosso coração e façamos dele um Deus, ao invés de adorarmos somente ao Senhor. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não o dinheiro, mas o amor a Ele. Então, a nossa devoção deve ser direcionada não ao dinheiro, não à prosperidade, nem aos bens, mas ao próprio Senhor, nosso Deus. Vamos que isso fique bem claro. Então, prosperidade é muito mais do que acúmulo de bens, ok? É ter paz com Deus, é ter saúde, ter um local para morar digno, você poder dar uma educação digna para os seus filhos. Tudo isso está embutido no processo de prosperidade. Aí vem uma segunda pergunta que eu gostaria de destacar na lição para você. O ímpio prospera? Essa é uma pergunta que a Zaf certa vez fez em um dos seus salmos e ele percebeu que, aparentemente, o ímpio prosperava e aquele que servia ao Senhor ficava com problemas de recursos, muitas vezes passava necessidade. Porém, mesmo a Zaf diz que quando ele entrou no templo do Senhor e viu a glória de Deus, ele percebeu que tudo isso era o quê? Vaidade. Por que vaidade? Você tendo pouco ou tendo muito, um dia você vai morrer e vai deixar tudo aqui mesmo. Diz um ditado italiano que, depois do jogo, o rei e o peão vão para a mesma caixa. Tem diferença entre aquele que foi próspero e aquele que não foi? Não. Quando sentem dor, a única diferença é que um pode comprar um tipo de remédio que alivia a dor e o outro não. Mas vai chegar um momento que tudo isso vai findar, a morte vai chegar e nós vamos perceber que aquilo que o ímpio considerava como sendo prosperidade não foi necessariamente prosperidade para ele, porque ele não pôde conhecer a Deus, porque ele deixou Jesus à margem da sua vida e foi dominado por todos os bens que ele possuía. Na verdade, os bens eram o Senhor daquela pessoa. Então, observe que a questão de prosperidade relacionada à pessoa do ímpio é algo passageiro. Não raro, realmente os ímpios conseguem, pessoas que não têm Deus, não têm Jesus, não têm ética ou não são tementes ao Senhor, conseguem amealhar grandes fortunas, podem até gozar um pouco com elas, entretanto, não terão aí, passando pela experiência da morte, não levarão consigo os bens que conseguiram ao longo da sua vida acumular. E a terceira questão que teremos que trazer na lição aqui é a realidade da morte. Observe, como eu falei aqui, pode parecer um pouco redundante, mas a Bíblia faz esse circuito, mostrando que um dia a morte encerra aquilo que as pessoas consideram como sendo prosperidade. Porque aquele que tinha dinheiro um dia vai morrer. E depois da morte, o que ele tem para apresentar a Deus? Não é? Ele foi salvo? Será que ele teve um encontro com Cristo? Isso faz uma diferença muito grande? É claro que sim. E outra observação que deve ser deixada claro aqui para nós. O fato de os ímpios prosperarem não significa que Deus os esteja abençoando. Havia dentro lá da esfera da cultura judaica um pensamento de que a pessoa que era próspera tinha a benção de Deus, andava bem com Deus. E outras pessoas, provavelmente, que não tinham essa mesma prosperidade, não estavam sendo abençoadas por Deus. Tanto que certa vez, Jesus foi parado por um rapaz rico, e ele perguntou, mestre, o que é necessário que eu faça para ser salvo? Olha, segue a lei, segue esse mandamento. Ah, tudo isso eu tenho feito, o que mais eu posso fazer? E Jesus diz para ele o seguinte, olha, vende os teus bens, dá aos pobres e terás tesouros no céu. Depois tu vem e me segue. E aquele rapaz faz o quê? Fica triste e se afasta porque ele tinha muitas possas, era uma pessoa rica. E os discípulos ficam preocupados com Jesus. Senhor, se ele não pôde se salvar, logo, quem pode se salvar? Havia já na época de Jesus esse pensamento de que a prosperidade financeira era um sinal da benção de Deus, e aqueles que não eram prósperos não eram abençoados por Deus. Deus nunca deixou claro essa divisão na Bíblia Sagrada, até porque muitas pessoas ficavam pobres, porque não tinham recursos, ou porque a plantação onde elas cuidavam teve uma seca. Havia uma série de fatores que poderiam levar uma pessoa à pobreza. Agora, a prosperidade não é necessariamente um sinal da benção de Deus. Quantas pessoas prósperas há no mundo que são prósperas porque são trambiqueiras, mentirosas, só negam impostos, não pagam o salário do trabalhador, e ainda, muitas vezes, vão à igreja dizer que são abençoadas por Deus. Então nós temos que ter cuidado com essa situação. O ímpio, em alguns momentos, pode até prosperar, mas o que conta para Deus não é a prosperidade financeira de um ímpio, mas o testemunho de um servo de Deus que, ainda que em adversidade, consegue se manter íntegro para ser abençoado por Deus com o passar do tempo. Outra observação. Motive seus alunos a entender que prosperidade é um conceito que é encontrado na Bíblia. É, mas é encontrado na Bíblia de forma correta, não capitalista, não é aquela questão do tipo, se você tem três casas num ambiente muito caro, você é próspero, você é uma pessoa que mora num ambiente humilde, é porque ela está em pecado. Isso não tem nenhuma coisa a ver uma com a outra, tá? Os ímpios não temem ao Senhor, e muitos deles realmente prosperam, mas aquele que teme ao Senhor pode contar, acima de tudo, com a provisão de Deus em um caso de necessidade. Essas são as observações que eu gostaria de passar para você, que você possa passar isso também para os seus alunos, mostrando a eles que a verdadeira prosperidade é muito mais do que ter bens, dinheiro, carros, imóveis. Tudo isso é um cômputo muito curto para que nós possamos entender o que é prosperidade. Pois quantas pessoas têm vários carros, imóveis e dinheiro e não conseguem dormir à noite, vivem oprimidas, querem se suicidar, só têm a vida recheada de problemas, o dinheiro não consegue comprar a paz para essas pessoas. Mas Deus pode dar a sua paz àqueles que são fiéis a Ele. E, acima de tudo, oriente também os seus alunos a que eles têm uma vida próspera, trabalhando, estudando, pois Deus não é contrário à prosperidade, Deus é contrário a que coloquemos o nosso coração nas riquezas, pois isso, com certeza, nos afasta do Senhor. Deus abençoe você, em nome de Jesus. CPAD, a editora da Escola Dominical.